Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Este é o smartphone Redmi 13C. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode saber se tem novas atualizações neste modelo. Eu vou ativar aqui Wi-Fi, você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção sobre o telefone e aqui você seleciona a opção Xiaomi HyperOS. Ele está procurando novas atualizações, não tem nenhuma atualização disponível. Você pode selecionar a opção procurar atualizações e se o seu smartphone tiver uma nova atualização, ele vai mostrar aqui. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo, como você pode saber se o seu smartphone tem novas atualizações. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Também ative as notificações. E se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. E se você quiser comprar este vídeo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.